Antes de sofrer, não vou mais amarra O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentiras e estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque Olha, chegou o verão, vamos descer pra praia, só se cura agora Chama as minas, responsa os cara que cola, que fecha da hora Fica lá na beira da praia, trocando ideia, jogando uma bola Nas novinhas só água de coco, ganhando marquinha pra ficar gostosa Pede que eu pego a lourinha, tu pega a morena, o entanto tu faz Pelo clima tropical, entrando é só gelado, o calor tá demais A bermuda da onda gigante, a lupa na cara, reflete a bandida Quem diria os nenor de pavela, o rito tá gozando naipa de stripis Quem diria os nenor de pavela, o rito tá gozando naipa de stripis Ah, quem diria que meu coração tá mais gelado Cansei de sofrer, não vou mais amarrar O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentira, se estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque Cansei de sofrer, não vou mais amarrar O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentira, se estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque Olha, chegou o verão, vamos descer pra praia só se por agora Calma as minas responsas, cara que cola que fecha da hora Fica lá na beira da praia, trocando ideia, jogando uma bola É novinha só água de coco, ganhando marquinha pra ficar gostosa Hoje que eu pego a lourinha, tu pega a morena, o entanto tu faz É um clima tropical, o entanto é só gelado, o calor tá demais A bermuda da onda gigante, a lupa na cara, reflete a bandida Quem diria os nenor de pavela, o rito tá gozando naipa de stripis Quem diria os nenor de pavela, o rito tá gozando naipa de stripis Ah, quem diria que meu coração tá mais gelado Cansei de sofrer, não vou mais amarrar O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentira, se estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque Cansei de sofrer, não vou mais amarrar O coração é frágil, fácil de se apaixonar Chega de carro, mentira, se estoura triste Hoje meu coração tá mais gelado que o copo de uísque Melhor acordeiro de funk, você só encontra aquele Com tudo e pouco com a barra, back to you